Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Eu tava quietinho e... Cadê, cadê você? Cadê? Atenção novinha, vem comigo nesse óculos, vem do Brasil Caraca, cadê a Tamara? Tá sentando e não para, tá sentando e não para, tá sentando e não para, tá sentando e não para Tá sentando, vem! Caraca, cadê a Letícia? Tá sentando na pista, tá sentando na pista, tá sentando na pista, tá sentando na pista Tá sentando, vem! Caraca, cadê a Joyce? Tá sentando e não pode, tá sentando e não pode, tá sentando e não pode, tá sentando e não pode Caraca, cadê a Raimunda? Tá quicando com a bunda Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você, Tamara? Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você? Cadê? Cadê você? Vem, vem, vem Caraca, cadê a Tamara? Tá sentando e não para 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 Tá sentando, vem Caraca, cadê a Letícia? Tá sentando na pista Tá sentando na pista Tá sentando na pista Tá sentando na pista Caraca, cadê a Joyce? Tá sentando e não pode 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 Caraca, cadê a Raimunda? Tá quicando com a boda Tá quicando com a boda, vai Tá quicando com a boda Tá quicando com a boda Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você, Tamara? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Cadê, cadê você? Vai, meu DJ, vai! O chá, vai cadeirar pro momento Vem, essa é pra as nove, hein? Cadê você, Tamara? Essa é a boda, a brigadeira E o novo estúdio do Brasil